Dia de quinta-feira, dia de colocar o seu vídeo para você acompanhar as novidades do mercado duas rodas, principalmente do mercado Honda, que eu sou apaixonado do mercado japonês. Hoje nós vamos apresentar para vocês o modelo novo da CB1000R vermelha. Calma, 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 não terminei ainda, está com essa pressa. CB1000R vermelha, antes de tudo curta, compartilha, se inscreva no canal, deixa o like, a gente faz com o maior carinho para vocês. Vem comigo! Para mim, se não tiver cor vermelha, não é Honda. Não é à toa que é a cor da marca, não pode faltar. É a cor que nunca vai mexer na vida, sempre vai existir uma moto vermelha, quando ela for uma moto japonesa, uma moto Honda. É a famosa moto comercial, que 80% do pessoal vão preferir. E tem outras cores também maravilhosas. Nós já apresentamos para vocês detalhes da CB1000, mas, porém, que essa daqui já chegou vendida, mas eu não poderia entregá-la, antes de mostrar para vocês o que mudou no tom vermelho. Já olhando rapidinho, aquela faixa prata que foi embora, né? É que nós vimos. E também quero mostrar para vocês, citar alguns detalhes, algumas mudanças sutis, mas que muito interessantes, para você comparar com o modelo 2021 e 2022, tá? Lembrando que a grande mudança dessa moto se chama eletrônica. Ela chegou para o século XXI, uma moto muito show, muito moderna, um baita painel na frente aqui, muito bonito, com conectividade, com seu telefone, com smartphone, com navegação, com Spotify, tudo que tiver seu telefone, você vai conseguir ouvir, né? Ouvir uma musa, atender uma chamada, vai surgir a questão de navegação aqui também para você. Então, veio com total conectividade. Então, veio show de bola. E as outras mudanças que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vem comigo. Galera, vou mostrar para vocês aqui os detalhes de cada uma, para você consultar sutilmente o que mudou, começando do farol, que eu acho o DNA dela incrível, esse farol redondo. Ele veio em formato de gota, círculo, né? Formando uma gota aqui, na parte de cima, encurtando aqui, onde a outra é totalmente redonda, né? Vamos dar um latinho aqui do outro modelo? Vem cá comigo. Aqui já estamos com o modelo já 2021, que você vai ver que o formato do farol já é diferente. O outro encurta mais aqui, então você vai notar que já teve essa diferença no farol, de uma para a outra. O outro modelo na Europa já estava rodando, chegou aqui para a gente, finalmente, aqui no Brasil. E a gente vai convir em outros detalhes agora, de grande mudança que teve com vocês. Voltamos para o modelo 2022. Aqui você vai notar aquela parte em alumínio, né? Que é o DNA dela com alumínio escovado e a logomarca CD1000. No modelo 2022, ele é menor, essa parte, né? Então, o design dele vai mudar. Aqui embaixo do tanque também, você pode comparar esse formato com o modelo 2021, que eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá, galera? Estamos aqui com o modelo 2021. Você vai notar que esse daqui já é mais alongado, acompanha o radiador, né? Ele é maior. Também colocou marca dele com a CD1000R. O abaixo do tanque também é bem maior também. Então, mudou, né? Nesses detalhes, na parte de alumínio, vocês vão notar a diferença, que tiveram mudança de tamanho, galera. Mais uma vez aqui no modelo 2022, essa maravilhosa máquina. Vocês vão notar aqui o chassi, o sub-chassi nela, né? Falando mais corretamente. Aqui ele é em alumínio e aqui ele já vem numa própria cor do alumínio, né? Você vai notar que essa diferença vai dar um contraste entre a pintura do tanque e o chassi, que vai ficar muito bacana combinando com a cor dela de alumínio. Vamos dar uma olhada agora no modelo 2021 para você comparar de perto. Modelo 2021, você vai notar que aqui ele vem pintado na cor preta, também é em alumínio e o sub-chassi, mas vem pintado na cor preta. Vamos para o painel agora. Vamos dar uma ligadinha para você comparar das duas de perto para vocês terem noção, galera. Olha só o tamanho do painel. Aqui você vai ter o sistema de conectividade, como nós falamos, né? Questão de mapeamento, para você pedir navegação, aliás, né? E a conectividade que você tem no celular com o aplicativo Honda, né? Que tem, que vai ter as funções. E nós vamos agora para o modelo 2021 para você ver o quanto que mudou. Dá uma olhada aqui no modelo, né? Você vai ver o tamanho do painel mudou, questão, né? Do layout mudou. e também da tecnologia. Esse aqui tem os mesmos módulos de controle de tração que nós falamos, porém, não vai ter a questão de conectividade, tá? Por exemplo, eu sou apaixonado por tecnologia, então, eu apreciei bastante essa mudança que teve nessa moto. Então, isso foi as diferenças, as mudanças que nós tivemos, que eu espero que vocês tenham gostado de ver cada detalhe que mudou. É uma moto que chegou pouquíssimas motos em cada conselho da Dream. Então, eu quis mostrar para vocês cada diferença, o que é que mudou, um detalhe, uma carenagem, uma tecnologia, o farol, né? É uma moto que, por exemplo, eu agrado muito desse estilo Café Race. Eu acho muito bonito, é uma moto muito agressiva, excelente, confortável e uma ótima pegada. Então, galera, espero que vocês tenham gostado bastante. É um produto hoje que chegou pouco para a gente ainda. Questão de preço, muita gente pergunta, poxa, fala o preço. Chama no privado, chama no WhatsApp, porque eu respondo vocês com o maior prazer, tá? Chega muita mensagem, mas a gente responde. E qual a diferença que tem, galera? A diferença que você vai ver de preço, de valores, cada estado vai ser um valor, vai ter um imposto diferente, vai ter um custo diferente. Então, de estado para estado vai ter precificações diferentes, tá ok? Mas o atendimento que você espera, você vai encontrar aqui na Scal Ronda do Green. Pode vir cá que a gente vai te entender com o maior prazer. Espero que tenha gostado, muito obrigado. que antes de tudo finalizar, eu não ia finalizar antes de você ligar essa moto, essa máquina para escutar esse belíssimo som. Vamos conferir então antes de finalizar o vídeo? Galera, tá sem fone mesmo aqui agora, mas vou falar para vocês, vou dar uma diferença do áudio. eu sei que gosto não se discute, mas essa moto está uma pegada bad boy, uma pegada de personalidade, o cliente dessa moto, ele tem personalidade. É muito bonito, é uma moto que é muito diferenciada, respeitando todas as outras opiniões, mas eu particularmente sou apaixonado nessa moto. Para mim, essa é a moto, tá? Então, mais uma vez, obrigado por vocês acompanharem, obrigado pelos likes, obrigado por acompanhar cada vídeo que a gente posta com o maior carinho, obrigado pelo pessoal que está ligando para a gente, as vendas que estão saindo através desse canal que a gente fez para vocês, de coração mesmo, tenho só a agradecer a vocês, vai ter mais novidade para a gente, vou passando tudo que eu puder para vocês, dúvidas, chega, quer saber preço, negociação, chama no privado. Vamos conversar. Grande abraço, até a próxima. Tchau.